Na verdade, eu já trabalhava na Rocinha há um tempo. Eu dava aula na Rocinha de Português e Literatura. Então, esse choque não existiu. E era até mais fácil filmar no Cantarelo, pra te falar a verdade, do que filmar na Vieira Solta. Porque o Morro, ele tava todo muito envolvido com a nossa filmagem. Eles sabiam todos os temas que estavam acontecendo. Eles estavam orgulhosos do filme estar sendo feito na favela deles. Eles eram muito prestativos. E na Vieira Solta era aquela coisa. As pessoas se sentiam, achavam que a gente tava abusando do espaço, tomando o espaço deles. Tinha muita buzina, tinha muito sair da frente. Então, na verdade, foi até bastante tranquilo. A gente tem que agradecer muito ao Morro do Cantarelo, porque eles foram muito receptivos e muito generosos com a gente. Acho que sempre parece, né? Porque o personagem, ele vem da gente. Ele é uma... sempre é algum lado da gente. A Nina, ela tem... eu acho que ela me deu de presente uma delicadeza que eu não tinha. Eu tenho uma delicadeza no olhar, eu acho, pro outro, como um da minha volta, hoje em dia, é muito maior. Mas, coisa parecida, eu acho que é a capacidade de entrega. A gente tem... que eu acho que a gente tem bem parecida. Capacidade de... não pensar muito. Ir embora, sabe? Oi, meu nome é Vitória Frati. Eu queria convidar todos vocês que estão assistindo o site Guia da Semana pra assistir o meu filme, Chimai Era Uma Vez. Ele tá estreando no Circuito Nacional no dia 25 de julho. E eu espero que ele possa emocionar a todos vocês, tanto quanto ele emocionou a nós que fizemos. E aí E aí E aí E aí E aí